Em Brasília, deputados aprovam PEC emergencial em primeiro turno, mas a matéria deixa servidores da segurança insatisfeitos. Reportagem de Fernando Martins. Após longo dia de debates, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, com 341 votos favoráveis e 121 contrários, a PEC 186, chamada PEC emergencial. Houve 10 abstenções. A matéria impõe um limite de R$ 44 bilhões para o governo gastar na nova fase do auxílio emergencial. A votação do segundo turno acontece nesta quarta-feira. O relator, deputado Daniel Freitas, do PSL, manteve o mesmo texto que foi aprovado pelo Senado. A Câmara dos Deputados, na noite de hoje, dá a demonstração clara de que nós somos sim um país seguro, de que somos sim um país responsável, de que somos um país solidário. Vencemos a primeira etapa dessa PEC que traz a responsabilidade e dá a garantia para as futuras gerações de um país seguro. O líder do governo, Ricardo Barros, elogiou o trabalho do relator e pediu apoio aos parlamentares. Peço apoio de todos os senhores parlamentares para que nós tenhamos esta votação da PEC, a PEC do auxílio emergencial, e que depois, nos destaques, nós discutiremos detalhadamente os temas que ainda se encontram pendentes. No entanto, categorias atingidas pelas políticas de austeridade fiscal reclamam da matéria. Servidores da área da segurança pública prometem, inclusive, mobilizações nesta quarta-feira. Isso porque policiais rodoviários, delegados, peritos, agentes federais e membros de mais de 20 áreas correlatas, ligadas à União dos Policiais do Brasil, alegam traição por parte do presidente Jair Bolsonaro. Os agentes de segurança apontam que o governo não cumpriu com promessas e o estopim é a PEC emergencial. A principal reclamação versa sobre uma promessa de Bolsonaro que pouparia a categoria dos congelamentos da PEC, o que não ocorreu. Assim, a União dos Policiais do Brasil conta que desembarcará do governo, mesmo seguindo na linha de frente da segurança durante a pandemia de coronavírus. É o que afirma Edivandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Nós entendemos que estamos dando a contribuição, além do trabalho, na linha de frente contra a pandemia. Só que tem dispositivos nesta PEC emergencial que podem congelar salários, progressões, contratações de policiais por até 15 anos. Nós entendemos que é desproporcional e que os policiais não estão recebendo tratamento. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, a APCF, Marcos Camargo, afirma que esta é a terceira traição do presidente aos profissionais da segurança. Nós tivemos já experiências anteriores na reforma da Previdência. Foram enrijecidas uma série de regras de pensão para o policial. Então, o policial ficou desassistido em muitas modalidades de pensão até então. Na Lei Complementar 173, mais uma vez a gente buscou a retirada da segurança pública, mas não fomos exitosos e já houve então o primeiro estágio de uma série de vedações. E agora culminou com a PEC emergencial, que trouxe um pacote maior de vedações. A União dos Policiais do Brasil fará manifestações. Uma coletiva de imprensa também foi convocada para explicar a decisão. Vale lembrar que policiais são proibidos por lei de fazer greves para não colocar em risco a segurança da sociedade.